Se você é daqueles que acham que faturar a vice do BBB e nada significam a mesma coisa, está muito enganado. A prova disso é o Sirio Kaysar, que ficou em segundo lugar na 18ª edição do programa. Ele vem cobrando uma verdadeira fortuna, para ser presença VIP em eventos. De acordo com informações do jornal Agora São Paulo, Kaysar está pedindo nada mais, nada menos que a quantia de 15 mil reais por sua presença. Isso sem contar que está sendo muito assediado aqui e fora, com direito até a participar de clipes musicais. Mais em 15 anos, Globo perdeu 30% das TVS ligadas em São Paulo. Hoje mesmo, Kaysar foi convidado pelo Corinthians, para participar de uma ação envolvendo a Síria no jogo do time paulista contra o Ceará, que aconteceu em São Paulo. Com a presença do ex-BBB Kaysar, refugiado da Síria, o Corinthians realizou uma série de ações antes da partida contra o Ceará, na manhã deste domingo, em sua arena. A ideia é sensibilizar a sociedade sobre a crise humanitária na Síria. O participante do reality show mais famoso da rede Globo, vai atuar como tradutor para as crianças sírias que não falam português. A ação do clube alvinegro conta com o apoio da Acnur, a agência da ONU para refugiados. Os jogadores corintianos, além de encontrarem as crianças sírias, e também refugiados de outros países, 26 jovens de outras nações em crise, e que acabaram fugindo para o Brasil, também vão estar em campo, terão os seus nomes estampados em árabe no uniforme de jogo. Além disso, os painéis de LED do estádio, trarão mensagens em defesa da paz, e das crianças vitimadas por guerras e conflitos. As ações são realizadas em parceria com o Lar Sírio, a Caritas Arqueodiocesana de São Paulo, a Acnur, a Associação Empresarial ABVB, e a Curie Construtora e Incorporadora S. .